Aprenda a aumentar seu score de crédito de uma maneira rápida e fácil. Hoje em dia, se você for pedir um cartão de crédito, empréstimo ou financiamento, rapidamente as empresas vão no site do Serasa ou também de outras instituições para saber como é a sua reputação no mercado. Para o Serasa, o cálculo de crédito social funciona da seguinte forma. De 0 a 300 pontos, alto risco de não pagar o crédito contratado. De 300 a 700 pontos, mede o risco de não pagar o crédito contratado. E acima de 700 pontos, baixa o risco de não pagar o crédito contratado. E com base nessa tabela e você sabendo a sua pontuação, já dá para deduzir se você vai ser aprovado ou não no cartão de crédito, financiamento ou algo do tipo. Mas agora conheça 4 dicas para você aumentar seu score de crédito. A nossa primeira dica é para você limpar seu nome. Bom, essa primeira dica é uma coisa que já está manjada, muita gente sabe. Mas se você quiser aumentar sua pontuação do seu score, digamos que você tem uma dívida em aberto. Seria interessante assim de você tentar negociar, ou seja, talvez você parcelar essa sua dívida. Pois você fazendo isso, você vai aumentar sua pontuação do seu score. E infelizmente sem você fazer isso, fica difícil assim para o Serasa aumentar sua pontuação porque vai ter dívidas em aberto e quando alguma empresa for pesquisar seu histórico, a que dali vai aparecer para ela. Ah, e uma coisa que é interessante é que quando você for no aplicativo do Serasa ou no site, de vez em quando eles lançam o Feirão Limpa Nome, ou eles lançam mesmo alguma promoção. Então dependendo assim que você tem uma dívida em aberto de 400 reais, às vezes você só paga 40 reais, 60 reais. Então dá uma olhadinha. O link aqui do Serasa e do aplicativo está aqui na descrição. A nossa segunda dica aqui é uma coisa assim que pode parecer ser boba, mas também muita gente não dá atenção, que é de você atualizar seus dados lá no site do Serasa. Supondo que você morava num endereço e você mudou, ou você trocou simplesmente de número de celular. Seria bom você ir lá no aplicativo e atualizar isso, porque assim, supondo que você solicita um cartão de crédito em alguma empresa, ela vai lá e vê no site do Serasa. E aí você coloca os seus dados assim, por exemplo, do endereço atual. E ela vai lá e vê no site do Serasa que tem um endereço diferente. Além de divergências de dados, ou seja, de dados assim diferentes, o Serasa e esse banco, ele pode reprovar, porque eles podem achar que você está tentando trapacear. E também o Serasa vai notificar que aqueles dados são diferentes. Ou seja, para você não ser reprovado, para você não correr o risco de não ter cartão de crédito e de diminuir a sua pontuação. Então, o que você está esperando? Vai lá e atualiza os seus dados agora mesmo. A nossa terceira dica aqui é para você pagar suas contas em dia. Aqui a grande dica que eu daria para você é para você colocar suas contas em débito automático. Ou seja, toda vez que chegar uma conta de celular, ou então aquelas compras mesmo que você faz de supermercado, ou seja, a partir do momento que tem saldo na sua conta, ela é debitada automaticamente. Mas agora também muita gente pergunta para mim, ah, não, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu vou ter débito automático ou alguma coisa assim? Ou então não tem dinheiro o suficiente para isso. Seria interessante também de você cadastrar alguma conta assim no seu nome. Por exemplo, conta de luz, conta de água, conta de telefone, porque assim você mostra para o Serasa que você é um bom pagador. E assim, gradativamente, eles vão aumentando a sua pontuação do Score, porque eles sabem que você está pagando, ou seja, se você está pagando aquela conta, você está dando em dia. Então, consequentemente, você é um bom pagador. E a nossa quarta e última dica aqui é uma coisa assim, complemento desse que eu estou falando. É para você ter contas no seu nome. Assim, você tendo contas no seu nome, você mostra que você é um bom pagador. A partir do momento que você para de usar o cartão de crédito, mesmo que você tenha dinheiro para você movimentar ele, mas você deixe ele de lado, você não está mostrando para o Serasa assim que você está movimentando, ou seja, também que você é um bom pagador. Então, seria bom, assim, de vez em quando você movimentar seu cartão de crédito e lá no supermercado passar ele, sabe? Mesmo que você tenha dinheiro para pagar sem a vista, porque assim você vai estar mostrando que você está comprando e que você está quitando aquelas suas dívidas em dia. E também, assim, igual o que eu falei. Ou então, se você não puder fazer isso, coloque uma conta de luz, de água, de telefone, de internet, não sei, no seu nome, porque você vai estar mostrando no pré-instituição e você é um bom pagador. Ah, e uma dica extra aqui que eu tenho que deixar para você é para você não ter muitas cartões de crédito. Como assim, Ronda, não tenha muitas cartões de crédito? Bom, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu já publiquei um vídeo aqui no canal onde eu já expliquei qual, assim, o limite mínimo que você deveria ter e qual o limite máximo que você deveria ter também de cartões de crédito. E eu também expliquei por que vários cartões de crédito podem ser, assim, prejudiciais para a sua pontuação. Então, ou seja, supondo que você tem vários cartões de crédito e você está notando que a sua pontuação, ela não aumenta, é uma coisa que você deveria ficar ligado. Então, se você quiser saber, assim, se você está no limite, assim, na média que tem que ter, assiste o vídeo. O card do vídeo, acho que vai ficar aqui sugerido ou aqui, mas o link também está na descrição. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele gostei, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar ele para mais pessoas. E tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!